Hoje eu vou mostrar pra vocês a hunt de demon que tem aqui em Oramonde, na minha opinião é o melhor hunt de demon aí pra você fazer o bestiário e também caçar, além de fazer a task dos demons. Bom, pra quem tem já os pontos aqui de Oramonde, você pode entrar por esse cano da esquerda, se não você entra por esse aqui da direita e aí você atravessa aqui até chegar lá na cidade, beleza? E chegando aqui na cidade, então, nós vamos vir pra esquerda, você vai ter que ter feito aí até a missão 4 aqui de Oramonde, tá? Pra acessar essa hunt aqui, se não você não vai ter acesso. Aqui você dá um channel rundown e desce aqui nesse buraco. Vamos agora pro sul aqui. Vamos aí rumo ao sul e vamos descer ali uma outra escada, essa escada aqui e depois essa outra. Aqui a gente passa pro norte. E vamos pra esquerda aqui. Isso vai ter que passar nessa porta, quem não fez a quest aí não vai ter como passar. Eu recomendo aí, se você for RP, level 300+, dá pra começar a caçar correndo aqui. Mas o ideal é todas as classes aí, 400+, Knight, talvez 500+, porque Knight pode sofrer mais aqui nessa hunt, tá? Porque ele vai ter que ficar fazendo umas box obrigatoriamente e aí talvez ele não vá aguentar nesses outros levels aí. 300 eu tenho certeza que não aguenta. Solo, né? Em dupla com ED aguenta. Então você pode vir aqui com um amigo, você pode usar seu summon também aqui de boa. E como eu disse, é uma das melhores hunts de demo aí. Eu fiz 80% da minha task dos 6 mil demos aqui. Pelo menos os 80%. Então, é uma hunt bem grande, só que tem bastante Green Reaper. E Green Reaper bate bem nessa faixa de level aí, 400 ainda. Então toma cuidado aí, principalmente quem é Meiji, tá? Aqui pra esquerda é mais Green Reaper. Os demos é mais indo pro sul aqui. Nesse corredor aqui mesmo tem alguns. Olha aí, e lá pro sul também tem umas salas que tem demo aí pra você tá eliminando. Ó, aqui tem demo, Green Reaper, Gargoyle. Aqui tem mais demo. Pro sul aqui também vai ter 4 demozão aqui. Então, você vai caçando aqui que eventualmente você completa esses objetivos que você tem com eles. E ainda faz uma XP muito boa. Se você tiver nessa faixa de level aí. Do 300 ao, sei lá, 500, 550, você vai tá fazendo uma XP boa aqui. Não é a melhor, não é a melhor hunt de XP pra esse level. Mas ainda assim, é uma XP decente. Dá pra upar tranquilamente nesse lugar aqui. Como dá pra ver, ó, tem bastante demo aqui. Então basicamente é isso. Essa aí foi a dica de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve pra receber mais vídeos de tibia. Até mais.